E aí, pessoal, esse aí vai ser o carro que a gente vai em 2008. Vamos buscarzão da Speed Trans e bora pro vídeo que já vem chuva. Olha como é que tá aqui, ó, o quarto do estacionamento. Vamos lá. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Israel Drive. Hoje estamos de Speed Trans mais uma vez aí com o câmbio Comfort Shift. É um dos carros mais gostosos de trabalhar. E você acaba tendo um aprendizado aí de trabalhar de maneira diferente. Por que é diferente? Porque aqui você trabalha com o câmbio programado. Como funciona esse câmbio programado? Vocês vão poder ter uma melhor explicação no canal do Vaguinho. E lá eu aprendi um pouco do que eu sei lá. E você com certeza aprende muito. Mas aqui, pessoal, nada mais é que você engatar o carro e depois pisar na embreagem. A primeira marcha não se deve engatar sem você pisar na embreagem. Então, primeira marcha você sempre pisa na embreagem. Puxa essa alavanquinha. Tem uma alavanquinha que você puxa. Primeira marcha. Beleza. Você vai sair com o carro. Saiu. Segunda. Terceira. Esse carro é marcha invertida, viu, pessoal? Terceira, pisando na embreagem. Quarta, pisa na embreagem. Quinta, pisa na embreagem. Sexta e sétima, pisa na embreagem. Dessa maneira, sempre você pisando depois na embreagem. Você vai engatar o veículo primeiro para depois pisar na embreagem. Ele é um carro de câmbio programado. Beleza, galera? Um pouquinho da explicação, mas, com certeza, no canal do Vaguinho lá, vocês vão ver lá. Câmbio Comfort Shift. Muito bom. Com certeza, você já deve ter visto, está assistindo o nosso canal agora. Já deve ter visto. Se não viu ainda, corre lá e vê. E muito obrigado pela sua participação aqui. E a gente vai continuar um pouquinho da nossa viagem. Filmando o nosso trechinho aqui. Enquanto está de dia, hoje está pedindo chuva aí. Vou tentar colocar o celular aqui em cima para gravar melhor. Bye, ó. Tchau, tchau